Você judicializa isso? E eu que sou moleque? Pra fazer negócio. Pra fazer negócio? E cadê o filme do cara, cara? O cara foi na minha casa. Mas explica pro pessoal que não sabe o que foi. O Bernardo Kister foi fazer um... Diz que ia fazer um vídeo, um filme... Com essa história, que história é boa. Sobre a teologia da libertação. E aí ele foi lá na minha casa e falou Nando, você me ajuda a fazer esse filme? Cara, eu ajudo, eu acho que é um tema muito importante. Você leva uma porcentagem a isso quando os caras doarem. Eu falei, cara, eu não quero porcentagem não. Eu te ajudo. Eu faço de graça pra você. Eu acredito que é importante um filme sobre isso. Foi lá na minha casa. Pedi doação pros meus inscritos. Ele tinha uma meta. A meta era 100 mil. Atingia 100 mil, 200 mil. Atingia 200 mil, agora é 300. Agora é 400. Ia subindo. E aí o filme, o cara falou, não, agora o final... E quanto ele levantou no final? Foi mais de meio milhão de reais. O quê? E não saiu o filme? E aí no final... Não, cara. Aí o cara falando, e o filme, quando que vai sair? Aí o Bernardo, não, vai sair agora em 2018. 2018, 2019, 2020, 2021, 2022. E o filme ainda não saiu. Tá editando. Não, nós estamos só no finalzinho. Nós estamos só no viagem. Ele viajando pra Itália. Viajando pra Itália. Trocou de carro e tal. Sim, cara, olha... Não, mas peraí. Conta... Aí ele foi ver a prestação de contas. Não, aí tá lá. Não. Tem uma prestação de contas. Tem os valores lá? Cara, tipo assim, de HD externo. Ele gastou, tipo assim, 50 mil reais. É, armazenamento. Mano, meu irmão. Armazenamento. 50 mil reais. Tá parecendo as contas do Lula, mano. Pendrive de... Armazenamento. 50 mil reais. Cabe uma casa no pendrive. Cabe um carro. Armazenamento. 50 mil reais. Armazenou a Amazon. Isso porque eu tinha conversado com ele. Isso porque eu tinha conversado com ele. Tipo, deslocamento. Tipo, 20 mil reais. Ô, Bernardo, mas todas as pessoas que estão prestando depoimento pro seu filme estão de graça, né? É. E você tem todo o equipamento, né? É. Que é o equipamento de filmagem. Claro. Então, e aí o cara me processa por cobrar isso. Você veio no meu canal, pediu pros meus inscritos, entendeu? Os meus inscritos. Porque aquele cara que tá no meu canal e doou, aquele cara é importante pra mim. Claro. Eu devo honrá-lo. Aquele cara que está no canal desde o começo, eu devo honrá-lo. Então, eu emprestei o meu nome, cara, pra pedir dinheiro pro cara. Cadê o filme, mano? Vai sair, vai sair. Eu emprestei o meu nome pra você pedir esse dinheiro. Cadê o filme, cara? E aí o que que eu recebo? Dois processos. E tá lá a audiência com o cara. Mas o processo é que você não poderia ter falado sobre ele? Não, o cara dizendo que eu estou injuriando e difamando ele. O cara me chamando de travequeiro, que nem este vagabundo do vereador aqui. Aí eu esfrego na cara dele. Aqui, ó, seu porra. Seu filho de uma puta. Seu filho de uma puta. Está aqui o seu amigo condenado na justiça por ter falado isso. Está aqui a porra do traveco condenado na justiça por ter falado isso. Está aqui seu filho de uma puta. E os caras continuam. É como se eu chegasse pra ele e falasse, sua mãe é puta em Portugal. Como assim? Minha mãe é puta em Portugal? Não, sua mãe é puta em Portugal. Se não é prova. Não, cara. Minha mãe nunca foi, nem foi pra Portugal. Você tá falando isso só porque a sua mãe foi puta na Portugal. Me prova aí que a sua mãe não foi puta em Portugal. É ou não é uma coisa de criança? Me prova que a sua mãe não chupa todo mundo na igreja, filho da puta. Prova que é uma coisa de criança? Aí ia quebrar o pau aqui. Porque ele trouxe as merdas dos machinhos dele aqui, certo? Aí os caras que estavam comigo iam puxar a faca e ia ser uma porra de um banho de sangue aqui. Mano, eu fiquei imaginando essa cena e falei, cara... Ia ser uma porra de um banho de sangue aqui. E aí? É. E aí? E aí? E aí que se filmasse ia dar like. Mano. Aí eu preso no dia seguinte. Total. Então assim, cara. Chega, cara. Eu tô de saco cheio dessa putada imunda. Vai lá esse carteiro desgraça. Esse carteiro lixo. Que eu dei a coisa mais importante que eu poderia dar na vida pra uma pessoa. Se eu desse pro carteiro desgraça, a minha casa, com meus quatro carros, foi pouco perto do que eu dei pra ele. Porque eu emprestei pra ele o meu nome. E isso pra mim vale mais do que qualquer coisa. E olha o que o cara faz. O cara vai lá pro Twitter e fala, é, seu travequeiro, seu estéreo, seu não sei o que lá. Porque o meu filho morreu. O cara vai brincar com isso. O cara vai brincar com isso, porra. E aí você vai falar, o cara desse aqui vai continuar no canal, vai fazer brincadeira com dinossauro. A minha vontade, meu irmão. A minha vontade, eu nem vou falar o que é de fazer com merda desse. Não, nem fala. Eu nem vou falar o que é. O cara coloca um filho meu que morreu no meio da brincadeira, porra. E aí você quer o quê? Você quer que eu faça brincadeira com dinossauro? Que eu quer que eu faça o quê, porra? Isso é um desgraçado. E eu ofereci pra este merda, pra este lixo, pra este filho de uma puta, tudo o que eu tinha. Porque a coisa mais importante que eu tenho é o meu nome, porra. E eu falei, se votar nesse filho da puta, tá votando em mim. E o que que este cara é? É um filho de uma puta. É um filho de uma puta. É isso que ele é. Inclusive deixou a mãe na favela, tá lá gastando meio milhão de reais como deputado estadual. E a mãe na favela. Vagabundo. Vagabundo, canalha. E lá, com voto, de lá na frente do cemitério, ninguém morreu aqui. Ninguém morreu aqui nesse cemitério. Pra lamber a merda do mito. Pra lamber a porra do mito com uma cadela imunda. E você vai falar o quê? Que eu tenho que ficar calmo nessa merda? A minha calma, bicho. Eu gastei naquele dia aqui com este merda daquele vereador, filha da puta. Porque se fosse pra ficar puto mesmo, fosse pra ficar puto mesmo, ele trouxe os machinhos dele aqui. Aí pronto, cara. Cada um tira a sua faca e se mata aqui, porra. Não é brincadeira, porra. Não é. Eu tenho grana, bicho. Eu tenho grana. E quem não tem? Como é que você pode viver num país onde você sai da sua casa e tá todo mundo pedindo esmola, desesperado. Porque um filho da puta desses mente 24 horas por dia, caralho. 24 horas por dia mentindo. Sabe, porra? É... Vou ali, bicho. Caralho, mano. Achei que ia quebrar tudo. Vou até tomar um negocinho aí depois. Um Rivotril? Também. Não, o Rivotril depois. Pô, loco. Você tá em preparação, mano. Mas você pode? Porra, mas hoje é... Aqui, mas aqui? Não, hoje pode. O que tu vai dar uma vez? Vamos, vamos, vamos. Eu vou no que o Villela for. O... O da frente. O... O Honey aí, o negócio. É isso aqui? É esse pequenininho? Já que você, Arthur, não cumpriu a sua primeira promessa de campanha... Que era a do... Pagar um vinho pra ele. O do lado, por favor. Esse aqui? Pô, Jack? Isso. Já começou bem. Você bebe também? Eu bebo, cara. Bebo nada. Mas se acalma aí, Nando, e vamos lá. Vambora. Os irmãos White Rob, vocês viram o que vieram aqui e deu um rolo absurdo no que eles falaram, né? Que meio que... Corrobora o que o Paulo Marinho tinha falado sobre... Cara, o negócio é o seguinte... Vocês acham que... Sem querer você deu um furo, né? É, então. Acabou pautando a imprensa porque, apesar que a versão deles é que não, que o o Bolsonaro tava falando da imprensa, né? E não... É igual o PF, ele tá falando do quê? De prato feito? É. Ah, meu irmão. O cara... Por favor. Mas vocês acham que eles estão saltando dessa base ou não? Cara, imagina que você é o Weintraub, aí você fez todo o seu pouco nome nas rebarbas do Bolsonaro. Tá. Aí você fez o seu nome nas rebarbas do Bolsonaro e não sei o quê, e aí o Bolsonaro não tá... Posso...